Lembranças amorosas de Babu. Ter que seguir o pai na tarefa dele, então, primeiro tem que prestar atenção na criação. Então, automaticamente, aquilo que tiver que ser terminado, automaticamente será terminado, naturalmente. Eu tenho que terminar com o passado. Não deixe a sua mente ficar ocupada com esses pensamentos. E o que não estiver certo, ou não for elevado, ou não for puro, esses pensamentos também serão destruídos mais tarde. É muito importante, nesse momento, se lembrar que seguir o pai é também seguir a tarefa dele. Eu tenho que fazer o que Babu está fazendo. Mesmo você fazendo serviço, que é bom, ou serviço para o mundo, ou para o eu, então, você está fazendo o serviço, mas se você prestar mais atenção na tarefa, Babu diz, a velocidade do seu empenho, e também a transformação, e o que você for capaz de torrar para o mundo, Babu diz, também será maior e mais rápido. Foi muito bonito, Babu falando sobre isso, e falando dos filhos, fazendo bons esforços, os filhos querendo progredir e se transformar, e definitivamente ser como o Babu. Então, os bons votos e congratulações de Babu para todos os filhos. E eu disse, Babu, Austrália, Ásia, estão tendo o seu encontro nacional de coordenadores em Chennai. E Babu deu uma mensagem muito linda para eles, mas também deu amor e lembranças. Babu diz que quando ele olha para cada filho, ele sabe o valor real de cada filho. Mas então, Babu diz, cada um de vocês também tem que saber o seu valor. Nunca, nunca subestime você mesmo. Sempre, sempre, eleve-se o autorrespeito. Não só o autorrespeito, mas o autorrespeito elevado. O quanto você continuar, conseguir continuar elevado, Babu diz, automaticamente, suas vibrações farão outros voar. Você verá como todos gostam disso e também ficarão inspirados. E eles continuarão, se moverão adiante. Então, constantemente, permaneça feliz. Olhe para a sua fortuna. E Babu é o doador. E Babu, constantemente, vai continuar dando mais e mais e mais Om Shanti. Então, primeiro, a alma é pura. E a filha da alma suprema. Então, agora é o estágio da impureza. Baba diz, Am So, significa eu sou uma alma e não a alma suprema. Não significa que eu sou a alma suprema. Não, eu sou a alma. Eu sou uma alma pura. Quando temos que fazer esse esforço de estabilizar o nosso intelecto nesse estágio de ser uma alma pura, então, toda ação será uma ação pura. Faça esse empenho. Para que cada ação seja pura. Eu permaneço nessa consciência de ser uma alma pura, não impura. E nossas ações serão de qualidade. Serão dessa qualidade. Ações erradas não serão desempenhadas. Não haverá ações impuras. Então, permaneça nessa consciência. Então, não haverá nada errado. Quando vemos alguém desempenhando uma ação errada ou impura, naquele momento, temos que nos lembrar, nós mesmos, que ações erradas podem ser feitas por qualquer um. mas, em primeiro lugar, nós desempenhamos ações corretas. Mas, naquele momento, nós esquecemos. Não é que porque alguém teve uma ação impura, eu também começo a ter ações impuras. Não. Não podemos nos tornar impuros ou fazer ações impuras. Nós podemos dar a eles conhecimento das ações. Se a alma está aberta, compartilhe o conhecimento. Pode ser que, naquele momento, não seja o momento de falar algo. E esse estágio vai influenciar aquela alma. Permanecer nesse estágio vai impactar outros. Temos que permanecer estáveis no estágio. Em primeiro lugar, lembrar, eu sou uma alma pura e, assim, desempenhar ações puras. Família de anjos unidos no amor por mim. Om Shanti. Om Shanti. Seja um Karma Yogi. O serviço de lembrar os outros de se lembrarem do Pai. O serviço de lembrar os outros Enquanto desempenhando ações, repetidamente, preste atenção de estar engajado na lembrança do Pai e nos serviços. Sempre se lembre que você tem que fazer o serviço de lembrar outros, de lembrar do Pai através de cada órgão físico. Através de cada seu pensamento traga benefício ao mundo, isto é, leve a tarefa de ser um farol. Com a sua atitude poderosa, a cada segundo espalhe vibrações poderosas em todos os lugares. Através de cada sua ação, dê a cada alma a bênção ser um karma-yogi. A cada segundo acumule uma renda de um monte de milhões para o eu. Use os quatro seus pensamentos, tempo, atitude e ações para o serviço. Isso significa ter um estágio karma-yogi. Isso significa Om Shanti, bem-vindo ao Sabyak de Parivar, hoje é o dia 13. Seja um karma-yogi. Serviço de lembrar outros, de se lembrarem do Pai. Agora vamos ouvir Mohini Didi. Am Todos os filhos karma-yogi de Baba Om Shanti. O que Baba disser, ele deu um exemplo, manteve um exemplo na nossa frente. Estamos ouvindo o sinal avyakti e Baba está falando sobre ser um karma-yogi. Brahma Baba era um karma-yogi. Brahma Baba era um karma-yogi. Não é que ele nunca se sentou sem fazer ação, mas em qualquer forma, ele começava de manhã cedo enquanto caminhando, falando. Ele era um exemplo de um farol. se alguma alma faz algo, algo acontece que não é certo, você continua falando isso não está certo, isso não está certo, mas o que que Baba fez? Se não está certo, o que que é necessário? É luz, poder, certo? Então, Baba daria somente triste. olhava a cena do drama, mas não falava nada. Então, a alma que fez algo, algo que tenha feito ou que aconteceu, aquela alma está já muito nervosa. E se você continuar falando algo, não fará aquela alma forte. O que Baba fará, ou o que ele faria, daria triste somente. E eu me lembro aquela alma que Baba estava dando triste, essa alma veio a nós e disse, eu me sinto tão mais poderoso, agora estou muito forte. o que aconteceu nunca acontecerá, eu prestarei mais atenção e farei algo melhor. Então, é muito interessante a percepção, a realização de alguém de fazer coisas da maneira certa. Então, você tem que ser uma casa de força, um farol. Eram 300 na época, qualquer coisa que tinham que fazer era em grande quantidade. Cortar vegetais, Baba iria até lá, sentaria lá e tinham aquelas cestas e os vegetais estariam ali naquelas cestas e Baba se sentava com todos. Baba gostava do jardim, de mexer no jardim, ele começava a plantar plantas vegetais, então, muitos viriam e se juntariam a ele. Tinha muitas coisas que eles tinham que fazer por eles mesmos. Então, Baba se juntava a eles em cada ação. Não era uma questão de tarefa, de companhia ou de desempenhar a ação, mas era sobre amor. Então, era servir. Não servir no sentido de contribuição, colaboração de qualquer tarefa que estava sendo feita, mas num estágio no qual você está servindo. Como o Baba disse, através das suas ações, você também dá bênçãos aos outros. Baba sempre dizia à Mama, você é muito especial, você está fazendo tudo tão bem, tudo que você faz é de tanta habilidade. Baba louvava, falava para a Mama como bênçãos. Quando eu encontrei Baba a primeira vez, eram todas bênçãos de Baba e agora são sessenta e tantos anos e eu ainda lembro do triste de Baba, das bênçãos de Baba e ficaram com Karma Yogi através dos olhos no sentido de ser alegre. Baba falou que se deve fazer todas as ações através de cada órgão do sentido. Inspirar outros, especialmente na lembrança de Baba. E você faz algo, tem um impacto maior sobre outras almas. Não vão só olhar como Karma Yoga e fazer ações, fazer ações rápido ou devagar, não, mas o intelecto está com Baba, é consistente, é sorrindo, porque o intelecto está com Baba, então os outros olharão para nós. Há muitos que têm essa qualidade, mas precisamos prestar mais atenção nesse sentido. Brahma Baba costumava andar, e Baba disse, nunca fale enquanto andando, e todos seguiam Baba, e ninguém falava, porque Baba também não falava. comia em silêncio, todos em silêncio, ele também comia em silêncio, com todos em silêncio, mas Baba também era muito alegre, muito aquele que entretia a todos, você podia, ele era engraçado, fazia todos felizes, eles não saiam muito, então, toda noite, uma mensageira de trânsito via uma cena e vinham, e elas até se vestiam, eram tardes culturais. Baba mantinha todos ocupados, inspirados e cheios de entusiasmo, era planejado dessa forma, muitos não sabiam o que cozinhar, como cozinhar, então, Baba trouxe um chefe por dois meses e ensinou a todos eles. Karma Yoga também é inspirar outros a serem Karma Yogis, o que você fizer, faça de tal forma que os outros também aprendam e façam o mesmo, então, é uma lição de casa muito, muito interessante, ser um farol de dar bênção, servir o mundo com a sua atitude, pensamentos, e a mensagem de Baba hoje, se você pensar, eu tenho que criar o que você pensou ano passado, mês passado, e você pensar ainda sobre aquilo, então, Baba diz, isso não é criação, é uma repetição, você não está criando, e o que há de novidade, elevada, pura, mama também, dizia, uma vida de pureza, uma vida pura e elevada, e essa é a definição de ser no Karma Yogi, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Mohini, Didi, Om Shanti, Aviyakti, Parivar, Om Shanti, Kalaban, você é uma Karma Yogi, certo? O dia todo, todo, o dia todo, Karma Yogi, sim, eu estou percebendo, mas, percebo que ainda mais para ser um Karma Yogi, você estava falando sobre Karma Brahma e eu fiquei desejando que tivéssemos vídeos naqueles dias. câmera, que nós demos em Madhuban e eles começaram a tirar fotos. Não eram, devem ser uma ordem, mas não uma boa. Então, os alunos usaram para ir à Genéria. Ela está dizendo que havia alguma câmera, mas que não era muito boa e alguém foi para Genebra para conseguir uma câmera. É, você estava descrevendo de forma tão bonita como o Baba se movimentava, se sentava, como faziam tudo juntos. Então, é como se eu tivesse algumas fotos na minha mente sobre isso. Tínhamos Dades, temos você e eu estava me lembrando meus dias do início e lembrando o quanto você era uma Karma Yogi inspiradora. Você estava por perto, mas quando você viajava por trás de você, eu lembrava como o Rinidide fazia isso e isso ficava impresso em mim, ficava na frente dos nossos olhos e isso é muito poderoso. E Baba também deixou essas imagens para que os outros pudessem seguir e serem Karma Yogi. Eu estava pensando um pouco sobre Karmas sutis. Talvez nós seguramos ainda isso, principalmente ouvindo o Baba falando do passado na mensagem de blog. Mesmo depois de muitos anos do mundo a Baba e de lembrança ainda seguro algumas imagens de alto respeito e existem essas imagens, essas coisas que se repetem na nossa mente e não nos deixam progredir. Como que você corta esse ciclo vicioso que se cria essa imagem forte e poderosa que Baba está nos dando? O que Baba quis dizer com criação, criação tem que ser nova, elevada, pura. O que aconteceu no passado, se era um poder de discernir, aproximação ou atitude, tudo deveria ser novo agora. Baba diz que isso é chamado criação, porque algo que você já fez ou pensou e fica pensando sobre aquilo não é uma nova criação. Eu pensei que isso é um ponto muito poderoso, porque isso também dá mais poder à alma. É muito bonito. Baba falou sobre criação versus repetição, algo que fica acontecendo automaticamente. Nós não estamos usando conhecimento à companhia de Baba ou virtudes. Eu também estava pensando, Titi, estamos fazendo bons esforços internamente e externamente, mas os resultados não parecem tão bons. Dá essa imagem de fracasso às vezes. Como talvez exista um karma grande para ser acertado, uma fase passar, mas como ter essa visão elevada naquele momento para o próprio ser? Porque quando muitas coisas acontecem, você deve dizer que são cenas do drama. Acertos, não leve isso muito a sério. Diga, essa é uma nova série, uma nova cena do drama e deixar passar, e o que eu aprendo disso. Mas nunca, nunca permita que a sua autoestima baixe. Mesmo que alguém diga, ah, é muito difícil trabalhar com você, você não deveria se sentir mal, porque você é honesta, você é virtuosa, você tenta interagir com honestidade, mas não leve os comentários dos outros, isso afeta muito. Eu sempre sinto que se alguém critica ou comenta, é a opinião daquela pessoa, porque às vezes você pode ficar muito confusa sobre o que é certo, o que aquela pessoa está dizendo é certo, ou estou fazendo certo, uma coisa que eu procuro manter na minha vida brama é autoconfiança, você tem que confiar em você, Baba me tornou um instrumento, o quanto tivermos autoconfiança, também temos autorrespeito, eu pensei isso que Baba quer que eu faça, essa é a tarefa que Baba me deu, quando você estava aqui, eu em Peace Village e eu viajava muito, Baba disse, Calabén estará lá, você foi desapegado e deixou Harmony House, e desde então você e a família estão administrando muito bem de uma maneira muito boa, toda vez que eu venho, vejo que as coisas estão muito bem, sim, é um comentário pessoal, mas situações não funcionam como você gostaria, então, algo não acontece, muitas coisas vêm de formas diferentes, mas manter-se constantemente com entusiasmo e continuar caminhando, entrar em profundo silêncio, deixar a mente e o intelecto terem um descanso total, isso é poderoso, se você tiver algumas horas ou deitando, descansando, mas entre num profundo silêncio, que você fique recarregado e vai sentir acontecer, e assim a bateria será usada, temos que recarregar, então, o que se tem que fazer algumas vezes ao dia, recarregar a sua bateria, então, está bem, a bateria está funcionando, ultimamente, eu percebi, você sempre falou, e o baba diz o tempo o tempo, os nossos pensamentos para nós mesmos, são as bênçãos mais importantes que podemos receber, o quanto que nós reprimimos de nós mesmos o que baba nos dá, você pode pegar uma bênção e ler, ou a bênção da Morley, e repita para você mesmo, isso é o que eu sou, isso é o que eu sou, isso é o que eu sou, e continue olhando e sorrindo para a baba porque ele está lhe dando uma bênção, que lindo, eu penso numa, na Morley em Hindi que você estava compartilhando no tempo de baba e das dades, lembrando um ao outro sobre a lembrança de baba, Shibaba Yadiré, hoje eu estava vendo alguém com um avental escrito Shibaba Yadiré na lembrança de baba, alguém que deu de presente um avental com esses dizeres em Hindi, os tempos estão mudando, as pessoas não gostam de ser lembradas dessa forma, mas de forma mais sutil, baba está dizendo isso através do triste dos olhos, como você relembra alguém, através da boca é fácil, mas através dos olhos eu penso que leva um pouco de prática, baba disse que é para lembrar através cada órgão de sentidos, como você relembraria alguém através dos ouvidos? Essa é uma boa pergunta, todos aqui estão rindo, mas não estão dando respostas, é uma prática boa para amanhã, não é? Quando você ouve coisas boas e se você também estiver engajado em ler a Amule, ouvir música, isso é inspiração, fazendo, desempenhando ações, ouvindo música, ouvindo algo, essa poderia ser uma das maneiras, em vez de ouvir barulhos, o que os outros estão dizendo, do que um está dizendo, não, eu me engajo em ouvir baba, como de manhã, eu gosto de uma hora, 40 minutos, ouvir as músicas novas de baba, e cada palavra, não só ouvir a música, mas o significado, tem tanto significado, eu gosto muito de fazer isso, talvez, as pessoas gostam de compartilhar suas experiências, revolvimentos, e quando é a moeda de baba, as pessoas querem, precisam levantar e ir embora, mas quando falam, compartilhar o conhecimento depois da mão, isso inspira outros, mesmo na cozinha, quando eu digo às mães que se juntam para cortar legumes, muitas vezes, elas estão compartilhando gyan, e estando ali ao redor, são receptivas e interessadas, isso também é uma função dos órgãos dos sentidos, estão ouvindo mais, o quanto há de interesse, e o quanto estão inspirando os outros a fazerem mais, eu estava pensando sobre essas coisas, como que cada órgão de sentido pode lembrar outros, também lembrar-nos, mas como podemos lembrar outros? amanhã amanhã vamos praticar e mais vai emergir, né, as nossas reflexões, as nossas realizações, fazendo essa tarefa, está tudo bem, tudo está mais do que ok, está tudo muito bom, temos um grupo Cindy aqui, muitos já estão aqui esperando por você, é muito bonito, o tempo também está muito bonito, domingo é Dia dos Pais, nos Estados Unidos, Bumi, quer mostrar as flores, as flores que foram oferecidas, são 118 flores, estavam nas árvores, foi, é a primeira vez que estamos oferecendo a Bábba, essas flores, são, 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 camadas, são dos jardins dali, muito amor para todos, essa flor também é do jardim, olha que linda, é uma rosa com duas, três cores, é linda, parece, que tem, essas são as flores mais populares, genda, outra florzinha, essas duram mais, dá para mantê-las por um tempo, e mantém os insetos longe, a Sister Kala falou, muito bom, gratidão, chif Baba Yad 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 acho que é assim que fala, enquanto falando, permanecer na lembrança de Baba, ok, Om Shanti Agora todos vão saber, chif Baba Yad todos podem dizer isso, não é? Vocês se lembram de Chif Baba? podemos perguntar uns aos outros, então, o retiro a Viagra de Paribá em Pisvilete de 4 a 7 de julho, chegando dia 4 de julho, voltando dia 7 de julho, para planejar para que eles desejarem vir para o retiro, está quase cheio, tem um pouquinho de lugares, ela está pedindo para fazer a inscrição o mais rápido possível para aqueles internacionais que quiserem passar mais tempo em Pisvilete para fazer o pedido para Pisvilete amanhã é sexta-feira esse é o nosso programa de amanhã sextas-feiras ser a mesma programação das sextas-feiras vamos nos lembrar de Baba Shibab Yat e Ré vamos todos nos lembrar de Baba e receber o Drish Jidji se puderem abrir suas câmeras para receber o Drish Jidji um Shantin Shantin Om Shantin Jidji Very Shantin Obrigado.